Cinta de contenção é essa beirinha que eu faço na beira da massa pro recheio vazar. O recheio precisa ficar dentro do bolo, no centro, e aí na beirinha eu faço uma beirinha de buttercream, que é a cobertura que eu uso, pro recheio vazar. Porque o recheio vazando, ele pode rachar a sua cobertura, pode dar bolha, pode dar barriga, pode fazer o seu bolo até desabar, tá bom? Então eu sempre faço uma beirinha no bolo antes de botar o recheio no centro, tá bom? Fiz a beirinha, agora eu vou colocar o nosso recheio, que é um recheio de beijinho. Vou colocar com a colher mesmo, tá? Vou colocar aqui o recheio no centro do bolo. E essa beirinha aqui é super importante pra questão da estrutura do bolo. E aí